Item 20, processos 48.500, 53, 69, 2005, 37, 53, 83, 2005, 68. Transferência para Petróleo Brasileiro, S.A., Petrobras, das autorizações referentes aos UTS, Arembep e Murici, outorgadas respectivamente por meio das portarias 63 de 2007 e 62 de 2007 do Ministério de Minas e Energia, localizado no município de Camaçari, no estado da Bahia. Diretor relator, doutor Reif Barros. A UTS, Arembep e UTS, Murici, estão outorgadas à empresa Arembep Energia S.A. e Energetica Camaçari e Murici S.A., respectivamente, desde 18 de abril de 2007. Em 11 de agosto de 2014, foi solicitada a transferência dessas autógrafos para Petrobras, quando foi apresentada parte da documentação necessária à instrução dos correspondentes de processo, complementada sucessivas vezes até o dia 18 de novembro de 2014. Em 20 de novembro de 2014, mediante nota técnica 523, a SCG fez a análise do assunto e encaminhou no processo para a resolução da teoria colagiada. A minuta de resolução foi analisada e estancelada pela PGE. É o relatório. A procuradoria listou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da transferência das autórgadas da UTS, Arembep e UTS, Murici, das empresas Arembep Energia S.A., Energética Camaçari e Murici S.A., autorgadas com 150 MW e 151,7 MW de potência instalada, respectivamente, utilizando o óleo combustível como fonte para a petróleo brasileira S.A. Petrobras. A energia desses empreendimentos foi comercializada no leilão de energia 02-2006, tipo A3, realizada em 29 de junho de 2006. A SCG verificou que foram atendidas todas as exigências de regularidade fiscal, qualificação jurídica e econômica financeira, regularidade com obrigações setoriais e outras nos termos da resolução 390, além do edital 02-2006, necessária para as transferências pretendidas, recomendando a sua aprovação. Dentro do exposto do que consta dos processos 48.500-005369-2005-37 e 48.500-005383-2005-68, voto pela emissão de resoluções autorizativas, na forma das minutas anexas, que visam transferir as outorgas da UTE Arambep e da UTE Murici, das empresas Arambep Energia S.A. e Energética Camarçaria Murici 1 S.A., respectivamente, para a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. Proclama, então, que a diretora decidiu por transferir as outorgas da UTE Arambep e da UTE Murici, das empresas Arambep Energia S.A. e Energética Camarçaria Murici 1 S.A., respectivamente, para a Petrobras. Próximo item. Próximo item.